Fala galera, aqui é o Marcelinho do Baixamento do Flamengo. Eu venho aqui para falar para vocês sobre o Fly em Dia. Eu como torcedor, eu estou dando a minha contribuição aqui com esse depoimento e pretendo também participar contribuindo com o DARF. Acho que é uma iniciativa muito legal dos torcedores do Flamengo para ajudar o Flamengo a quitar essa dívida. Contamos com todos, comigo, com vocês e todos os rubro-news que tem pelo Brasil. Um abraço.